Tá vando! Bem amigos da EdGlobal, estamos agora ao vivo direto de Moscou Aqui, às 13 horas e 18 minutos 6 horas e 18 minutos no Brasil Que parece o Central Park de Londres Que é Londres? Poço, poço Fala que é caro pra caramba aqui Aqui é caro pra caramba A pipoca, 2 mil rublos É o negócio barato, isso aí É o único negócio barato Aí tá o shopping O povo de Moscou que é tudo porco Vai falar também? Eu quero falar Nosso comentarista Raul Plasma Sanguíneo Fala, fala Vamos comprar pipoca? Tô filmando vocês e falou que ia falar Lá atrás, veja essa festa Estamos aqui em frente ao caminhão da Coca-Cola E aqui em nossa frente está meu amigo The Cassis Boy Tomando um Guaranazinho, que acho que é uma Coca-Cola Fala alguma coisa Estamos aqui hoje reunidos em calor Muito quente Quente pra caramba, tem casacão ali Estão morrendo de forma, mas tudo bem Eu não, comi bem no café da manhã Porque por sinal foi às 11 horas da manhã pra mim A esposa do lugar A esposa do lugar A esposa do lugar Toque A Helena, a Natasha, as gatinhas vistas, debaixo daqui lá que é a peira da cama. São as gatinhas russas, são as crassivaias daqui. Gravando? Gravando? Tá. São 1h30 da tarde aqui em Moscou, daqui a pouquinho a gente vai pro pavilhão lá de exposição, e mais tarde vou pro zoológico, e mais tarde ainda pro museu paleolítico. Esse lado aqui está 2 mil dólares, esse xeroquim por taça está 10 mil dólares. E esse aqui está 8 mil dólares só. Ó, tem um cara sentado lá. Vamos ver quem que é. Tem um MiG-21 cruzando os céus de Moscou agora. Ó, o primeiro aqui vem pegar uma bola. É muito bom que ele falou um cachorro de mim. É muito bom mesmo. É muito bom, né? É muito bom. 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 Ó que boa aula chegando. É muito bom. É muito bom. Façam fotos, falem alguma coisa. Façam fotos, falem alguma coisa. Vamos ver uma beijinha, ele profala. Não vai olhar é aí, então parei de gravar. Abre um pouquinho aí, um pouquinho a moça. Aquilo lá, ó, são marcas de amor. Tá vendo? Jogando basquete. É, o paixão dela é basquete. Não, o dólar não, o rubo é o canção. É, o trem fantasma. Estamos no trem fantasma agora. Eu tenho trem fantasma. Olha lá, cada fantasma aí.